E aí, rapaziada, aqui quem fala? Nossa, aqui para mais um vídeo no canal da nossa série de Ark... Tchau, tô louco aqui é do nosso amigo em site desse momento, beleza? aqui no update 7 que lançou, beleza? de Bleach, como eu falei estamos aqui no último mundo, eu não abri ainda tem bug de creche aqui em todos os mundos agora também você precisa do material que você pega em raid para fazer a versão Shiny, olha só muito da hora mesmo, cara aqui, agora bora para o próximo mundo partiu 7 bilhões e meio, né? vamos ver como é que é ó, que louco o cara da quest é o senhor o sensei do Witch do Witch, na verdade o Voz Normal tem 2 bilhões esse aqui tem 7.5 é a número 3, né? ok, quem vê Bleach sabe tem o Wigged Craft aqui também que louco cada um é 112 milhões para você rodar, então vambora já pegou o lendário ok tem alguns que eu até conheço aqui vamos ver na real conheço todos aqui vamos lá essa daqui, essa loira aí como ela no anime é um gato, né? ela fala com o Itico lá, ajuda ele a Hara é a Rukia, né? o outro comum é aquele cara de óculos lá que é um Clint, Clint, algo assim usa um arco o Epico é aquele cara lá é como se fosse um pai da Rukia esse cara aqui ele é a Bankai Forte o lendário é o Itico ok vamos ver porque é só o Foto Mítico e o Secreto vamos ver aqui oxe, o que é isso? oxe, rapaziada olha aqui tem um bagulho vermelho em todos que louco é a versão Shine não, é a versão Shine não não é a versão Shine não que louco, velho olha aqui esse aqui, ó Foto Mítico e o Secreto mas tem esse aqui que é especial, cara não sabia não já peguei esse aqui vamos lá abrir mais um pouco mano, eles vêm level 100 eu vou upar muito, velho deixa eu ver 103 tá, pô esse é muito forte vamos ver aqui ah, o boss final é o Ukioha ok Ukioha lá o número 4 4? é, eu acho que é o 4 beleza ele aqui, ó tomou um pau do Itico versão Capetão tem 100 bilhões de vida forte pra caramba também também aqui também tem novas é montarias beleza olha só vou comprar aqui a do Mecha vamos equipar aqui pra ver como é que é olha que louco tá, pô tem duas que ele pra pagar que é essa Jetpack e o Mecha e tem um novo aqui que você faz pegar na Quest aqui, beleza agora bora fazer o seguinte vamos ver se consigo pegar o Mythical versão Shine Rara, Rara onde que fica a bagulha da Ride? tá bagulho de Ride de onde que fica? hoje e rapaziada agora tem que achar a bagulha da Ride não sei onde fica não agora bora fazer o seguinte tem esse aqui também ó que é o novo ali que é o Shifter Stars eu vou rodar ali com vocês que louco eu quero saber onde faz essa Ride mas ok, né ok vamos rodar aqui um pouquinho são só 3 ah ok, né rodou? ué ué foi ou não foi? não ae ah especial ah que louco esse aqui é o peraí ah deixa eu ver aqui ó esse aqui é o cara do Titã blindado aqui Titã blindado e esse aqui é daquela outra lá da Titã é mandíbula algo assim eu acho que é vamos ver se eu consigo pegar o 10% são só 3, né vamos ver se tem sorte não só mais um pouquinho 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 quero saber eu acho que é a Mikasa não, a Mikasa? não ó pega a versão Shine tá pura não 10% vai qual que será que é? de novo ah se eu consigo pegar velho vamos ver acho que não vou conseguir pegar não deixa eu ver peguei ae qual que é essa? ah é o Army? como é? o Army? sério deixa eu ver aqui aqui não aqui né especial vamos ver quantas que dá ó o Army aqui é 135 novo nível máximo nossa senhora 280 mil 160 180 tá pô olha aqui 270 tá pô que bicho forte não mas olha isso aqui 230 vamos ver aqui é quase 160 tá pô quase 130 nossa é forte muito forte pô deixa eu já trancar isso aqui já tá trancado vou deixar só um indicado aqui agora eu tenho o Shield Shine velho deixa eu ver quanto que ele é forte aqui deixa eu ver eu esqueci aqui 320 milhões tá pô ó aqui dá 400 ela dá 410 quase 390 350 ó que louco é a versão Shine deles eu acho é a versão Shine 350 320 não eu acho que ele é melhor hum ele é do mesmo nível do Deal ok ok é do mesmo nível do Deal tá certo tá da hora velho eu achei da hora pegar a versão Shine ainda deixa eu dar um update aqui velho pô tá forte tão velho curtir velho na moral curtir mesmo agora os novos vem com o level 100 né ainda susupdate tá certo tá certo agora eu tenho que achar o bagulho da raid antes que fica esse trem de raid minhas ó critical hits tananana raids mais craft onde que fica o bagulho de raid velho eu peguei aqui inicial ó você pega esse trem aqui que é diário ok agora a questão é o seguinte onde que fica esse negócio eu não sei tem que ir caçando aqui em algum lugar até achar vamos ver vamos ver mano que bagulho louco velho esse negócio de crash tá muito da hora deixa eu ver ó é esse personagem especial que você pega aqui ó você crafita da hora vamos ver aqui onde que fica o negócio de raid pra você ir na raid será que é line of make junto com o bagulho da dungeon não não sei não de novo aqui não aqui eu já fui né não aqui é hero academy é hero academy não pelo que não é que não o chante fica esse negócio aqui eu já fui né aqui eu já fui player corpse o neblina não peraí ah eles dão o pd aqui também né agora dá 10 milhões aqui 10 bilhões forte pra caramba angle city já tô né é agora eu tô indo pô onde que ficou ali de raid meu facilita a vida pra nós chimera island não rapaz mas não é possível que eu não tava achando estranho vamos vir aqui pro último mundo mesmo aí vai aqui né vamos ver se tem um secreto lá no news emblema tem um bagulhinho que é o one que é um secreto só tem que achar ele agora vamos ver aproveita e já mostra aqui pra vocês vou dar eles atacar aqui ok um secreto aqui aqui ó esse aqui é o one é o secreto tem 10 milhões enquanto o boss geral tem 100 milhões ok mata ele aqui rapidão a gente ganhou emblemazinho dele velho vamos ver quando de dinheiro que ia dar também tô com muito dinheiro aqui que eu deixei ele farmando mata ele aqui rapidão mano vai dar pra poupar muito aqui velho eu quero pegar um místico velho cê é louco matei peguei one ok dá um touch bom tem 10 milhões de vida ok né vamos lá agora nosso querido meca que loucão toma 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 dá uma rodada aqui do bom até ver se a gente pega aqui o senhor místico aqui que eu quero muito esse místico vamos lá e é caro viu isso que eu tô com o VIP né eu quero esse místico lendário mano o Fades Vim level 100 103 é muito bom cê é louco dá pra poupar muito não cês viu o tanto de dano que dá level 135 né pelo amor fortíssimo shine vou rodar um pouquinho aqui lendário então eu vou te dar um pouquinho Obrigado. 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 Falcão. Ah não é o Stark. É o Stark 문제가 o número um lá. Entendi. Tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Então. O Tecellis aqui. Está Ele. E a Rookia. E o Ichigo. E aqui também é lá. 6 milhões. 2 1. 3.4 Ok olha só Pesada que bonitinho eles. olha aqui o México, o Stark né, vou ver aqui o especial deles ah, Bankai dele, tá por algo que é os vogues de gelo né, ok olha só, o meu DPS, subiu bastante só com eles aqui qual que é o do Falcon, mostra aí pra mim deixa eu ver, Itapura, o especial dele é esse aqui das coisas aqui ele dá 260 e a versão do Shine dá 450 milhões, tá mano, tá forte pra caramba vamos testar aqui outro, tirar ela vamos pôr a versão Shine desse outro comum aqui olha que louco, a aura, que da hora vamos ver, olha a versão do índio, que louco ó, olha o louco, agora o Shine tem o maior efeitozinho da aura vamos ver se eu tenho outro aqui, tenho ela vou tirar a Hulk, deixa eu pôr ela a versão Shine dá, todos os Shine agora tem esse negocinho aqui, essas auras, que da hora eu não testei o Shine aqui, né, nenhum outro aqui eu vou testar agora vou testar agora esse é da hora, deixa eu ver o dela aqui ele tá pura ela é cirrosa, o do it que eu gostei, viu o do it que eu gostei muito agora bora testar esses aqui deixa eu pegar ela aqui agora deixa eu vir aqui deixa eu tirar aqui pô, é lá beleza, esses três aqui que são os novos olha a aura aqui do Shield aqui, Shine, olha que da hora vamos ver esse especial ó, o Titã, Titã, Bestial deixa eu tirar o Titã é de carga, olha o Colossal, tá pura cadê o dela? da mulher a mais rara deixa eu ver o dela, não consigo ver não aqui, ela aqui é do Armin, né o mulher cadê a mulher, também a mulher aqui, ó deixa eu ver o do Armin olha esse especial deve ser o Colossal, né mas eu não vi não eita porra, o Colossal tá pura é o Colossal o que que é super hard? increscente chance do leite o que que é isso? é chance da crítico? ué, que louco mas rapaziada, basicamente é isso, cara depois que eu souber aqui fazer as hards aqui vou trazer um vídeo só disso pra vocês beleza o secreto, no caso eu tenho quase certeza que seja o Itico no modo Capitão lá, tá? naquele modo lá do contra o Yukio, né quem viu aí sabe então basicamente é isso beleza o vídeo fica muito da hora eu mesmo curti bastante já tô aqui até meu meca vou fazer aqui o bagulho da montagem e depois a nova que é essas asas aqui beleza então basicamente é isso falhou e até o próximo vídeo se eu pegar um novo secreto eu trago pra vocês também falhou e aí Tchau, tchau